Olá a todos, meu nome é Rodrigo Mello, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do site blendernitidos.com.br e na videoaula de hoje nós iremos aprender a trabalhar com fluid simulation ou simulador de fluidos. Muito bem, então para aplicar esse tipo de efeito inicialmente precisamos de um objeto que será o nosso domínio e domínio como vocês aprenderam na videoaula passada sobre smoke simulation é o objeto na qual a em seu interior ocorrerá a simulação e precisa precisaremos também de um novo objeto que irá representar o objeto que irá a escoar então vamos aqui adicionar um novo cubo a nossa área de trabalho vamos diminuir suas dimensões dessa forma que vou adicionar aqui outros cubos vou dar um SHIFT D GZ para transladar esse cubo nesta direção vou aumentar aqui as suas dimensões em Y vou fazer nova vou acrescentar aqui um outro objeto SHIFT A vamos adicionar aqui um cilindro por exemplo e vocês vão entender o porquê de eu adicionar esses objetos em nossa área de trabalho muito bem então vamos tentar entender o que eu fiz aqui nós temos um objeto maior externo na qual em seu interior existem outros objetos esse objeto maior nós chamamos de domínio e em seu interior que irão ocorrer as nossas simulações temos um outro objeto que será no caso o fluido que irá escorrer e temos outros dois objetos que serão nossos obstáculos então a nossa interação irá precisar desses 33 objetos muito bem então inicialmente vamos selecionar aqui o nosso domínio vamos aqui na aba properties vamos em physics vamos clicar na opção fluid vamos modificar o tipo type de none ou nenhum para domain e aqui o nosso domínio toma esse aspecto ok então a esse é o nosso primeiro passo vamos agora selecionar este outro objeto vamos clicar em fluid vamos modificar a as o tipo type para inflow por exemplo ok então agora nós vamos dar um alt a para ver o que ocorre então como vocês podem ver aqui o nosso o nosso o nosso o nosso a nossa simulação ela ela ocorre né então a esse objeto tende a emitir o nosso fluido vamos aqui diminuir a a nossa duração para 100 ok novamente alt a como vocês podem ver a nossa simulação está ocorrendo ok esses outros objetos nós podemos renomear como destacou ok e obstáculo novamente alt a como vocês podem ver a o nosso fluido tende a interagir a com os nossos objetos que são os obstáculos para melhorar aí o aspecto né do da nossa da nossa da nossa da nossa da nossa simulação nós podemos nós podemos dar um smoothie opa perdão um smoothie aqui no domínio novamente alt a e agora temos um aspecto mais amigável no entanto ainda um pouco grosseiro que podemos fazer então para melhorar a esse aspecto podemos primeiramente modificar a resolução podemos alterar o valor para 80 ok e vamos dar um bake então aqui o nosso o nosso bake leva aí um certo tempo para ocorrer então quem tem um computador com uma memória perdão um processador potente como um core 7 não sofrerá tantos problemas eu tenho um core 5 que é um processador intermediário então eu bem eu sinto aí um certo uma certa demora nas minhas renderizações e também nas minhas simulações agora um conselho muito interessante para quem puder comprar uma placa de vídeo fica uma boa uma boa pedida então você que tem uma placa de vídeo você pode utilizar esse tipo de equipamento para melhorar aí o tempo de renderização e de simulações aí do seu computador quase terminando vamos lá só mais um pouco só mais um pouco aqui estamos quase lá bem então o nosso tempo aqui do nosso bake terminou nesse momento vamos verificar como ficou aí o resultado final então aqui o nosso nesse caso aqui o nosso fluido tende a cair escoar pingar e basta apenas que você agora insira neste neste fluido nesta simulação um material e uma textura ok então para visualizar para facilitar a nossa visualização podemos modificar aqui em viewport display de preview para final e aqui a simulação ela toma um aspecto ainda um pouco mais refinado podemos também criar algumas alguns refinamentos modificando aqui em subdivisões subdivisions então podemos alterar o valor para um ou dois por exemplo né vamos aqui modificar end para 2 e end 60 para no caso a nossa simulação ser um pouquinho mais rápida e economizar um pouquinho do nosso tempo vou modificar aqui para cycles render e vou utilizar aqui a minha placa de vídeo para renderizar então agora eu vou ter um tempo menor né para realizar este efeito novamente seleciona aqui meu domínio e novamente bake vamos ver como vai ficar a nossa simulação mais uma vez então vou dar um pause aqui ok ok terminado então o nosso bake vamos dar um alt a novamente e como vocês podem ver aqui temos um refinamento aqui nas nossas gotículas de líquido ok além disso vocês podem alterar aqui o viscosity ou a viscosidade do nosso fluido e podem alterar tanto aqui opa desculpem tanto aqui o valor base quanto o tipo de fluido então aqui honey temos mel óleo e água ok então é essa mais uma dica interessante espero que vocês tenham gostado desse tutorial basta apenas agora que vocês apliquem como eu já havia falado antes o material e a textura ao nosso fluido bem nos vemos aí uma próxima oportunidade espero que tenham gostado e até mais abenço os braços e aí